A cidade de Álvares Machado, no Oeste Paulista, ainda não sabe quem irá assumir a prefeitura no ano que vem. Pois é, isso porque o candidato, que teve o maior número de votos, estava com a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cidade pode ter, inclusive, novas eleições. Os 5.788 votos do primeiro colocado, José Carlos Cabreira Parra, do PSDB, nem apareceram como computados. Acontece que, mesmo vencendo a eleição, ele teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Nas ruas, muitos reclamaram da decisão. Você vai lá para votar e o cara é candidato e depois acontece um negócio desse, depois que ganhou, estourado, acontece um negócio desse, tem que ver isso aí antes, né? Podia entrar já tudo limpinho, jeito para não dar esse trabalho, né? Segundo a chefe do cartório, o candidato pôde concorrer, porque ainda tem como reverter a situação. Ele foi o candidato mais votado no município de Álvares Machado, mas por conta ainda de recurso no registro de candidatura dele, então ele não pôde ser declarado eleito. O sistema judiciário brasileiro, ele dá chances aí de recurso para a pessoa provar, de repente, que a sentença que o juiz eleitoral de primeiro grau deu, não é a correta ou não é a mais viável, pode ser reformada no tribunal. Cabreira concorreu e ganhou. Ficou 563 votos à frente de Francis Angela Fernandes Policati, do PV. Não é a primeira vez que Álvares Machado passa por essa situação. Nas eleições de 2012, o prefeito eleito, Horácio Fernandes, do PV, também foi impedido de tomar posse por não ter pago uma multa eleitoral no valor de R$ 3,51. Na época, quem assumiu temporariamente foi a própria Francis Angela Policati. José Carlos Cabreira Parra é dono desse e mais dois mercados aqui em Álvares Machado. A candidatura dele foi indeferida porque a justiça eleitoral entendeu que ele teve problemas em contratos de licitação com a prefeitura. Nós o procuramos e por telefone ele afirmou que já recorreu da decisão e que não causou nenhum tipo de prejuízo ao executivo. O processo corre em segunda instância, sem prazo de definição. A situação fica pendente, né, Álvares Machado fica sem candidato a prefeito eleito, enquanto durar essa situação. E existe a possibilidade aí de um novo recurso, dependendo do resultado do julgamento do TRE, então assim, não tem prazo para a gente resolver essa situação. Enquanto isso, sobra discussão entre os eleitores que ainda não sabem quem vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Fico esperando quem vai ser o próximo, não sei. Aí a gente pensa que vai sair um prefeito no dia, né, e acaba ficando essa indecisão. Ruim, né? Ruim. No fim? Não vai ser. A gente fica aí, né, o que vai ser?